Tá certo, meu irmão. Boa tarde, todo mundo. Eu sou Luís, educadora da Biblioteca de Itaí Paulista. E hoje a gente vai fazer um encontro com a autora Carolina Gomes, que é a nossa Carol, parceira de fábrica, que vai falar com a gente muitas coisas em torno da presença da mulher na cultura hip-hop. Ela compõe o coletivo Gurias, faz parte também do coletivo Backspin Crew, e é produtora, pesquisadora, artista da dança contemporânea e dança urbana. Mas isso aí é só um pequeno índice que ela vai, com certeza, deslanchar de partilhar com a gente agora a partir desse momento. É dizer que nós estamos gravando esse encontro para que ele seja compartilhado no YouTube posteriormente. Então, quem não ficar confortável com a própria imagem divulgada no YouTube, é só desabilitar a câmera e você fica protegido. Carol, manda abraço, fica à vontade. Prazer enorme. Gente, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos todos e todas e todes. Primeiro, agradecer à biblioteca da fábrica do Itaim Paulista, que eu tenho um carinho muito grande. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre... Na verdade, a gente colocou a história, falar um pouco das mulheres do hip-hop. Eu vou falar, na verdade, sobre as mulheres que me inspiraram, né? Tanto no hip-hop como nas danças urbanas. E aí, depois eu falo um pouquinho dessa diferença, né? As pessoas, às vezes, acham que é a mesma coisa. E aí eu vou falar um pouquinho dessa diferença da cultura hip-hop, das danças urbanas, que nem todas as danças urbanas fazem parte da cultura hip-hop. E aí, todas essas mulheres dessas culturas foram precursoras em muitas coisas dentro da dança, dentro da cultura hip-hop, dentro do movimento hip-hop, né? E aí eu queria começar falando que eu vou mostrando alguns vídeos. A Ana vai estar nessa parceria aqui comigo compartilhando vídeos e compartilhando fotos sobre essas mulheres. Quem quiser, no momento que quiser fazer uma pergunta sobre a personalidade, ou sobre mim, ou sobre qualquer coisa, por favor, me interrompam, que está tudo certo. E eu estou muito feliz de estar aqui. Então, eu não sei se eu já posso começar já com conteúdo, já falando, que é bastante coisa para falar. Uma coisa importante de dizer, assim, quando eu trago essas referências, muitas delas, elas são apagadas por referências masculinas. E aí eu vou falar um pouco disso também durante, tá? Falar que a gente vive numa sociedade que é organizada para que os homens dominem, né? Para que os homens sejam os protagonistas. Isso há muitos séculos, né? E aí a gente, o movimento feminista, principalmente, vem tentando quebrar, através das lutas feministas, no Brasil, fora do Brasil, quebrar essa organização em que a mulher é vista como um indivíduo inferior aos homens, né? Pensando socialmente, né? Se o mundo é assim, dentro da arte também é assim, dentro da cultura é assim, porque a gente reproduz o mundo que a gente vive, né? Então, pensando nisso, a cultura hip-hop é extremamente machista, é composta mais por homens do que mulheres, pelo menos a visibilidade é maior para os homens, mas existem muitas mulheres que dançam. Eu acredito que esteja em pé de igualdade a atuação das mulheres, mas a visibilidade delas não é tão grande quanto as dos homens. Isso é muito importante dizer, porque eu, enquanto educadora, sou educadora há 13 anos. As minhas turmas de street dance, de danças urbanas, de locking, de whacking, elas são majoritariamente femininas, né? Mas aí, quando a gente vai chegando na profissionalização, os homens vão ganhando mais visibilidade, né? Então, isso é muito gritante, assim. Então, as mulheres dentro da cultura hip-hop, dentro das danças urbanas, elas são resistência mesmo, né? A gente precisa sempre estar provando que a nossa dança tem qualidade, que o nosso trabalho é sério. Só para entender a divisão, a cultura hip-hop surgiu na década de 70 em Nova York, no Bronx, né? As danças urbanas, que são outros estilos, tipo o locking, o whacking, o popping, por exemplo, surgiram na Califórnia, outro lugar. Também década de 60, década de 70. Por isso que a gente não fala que o locking, o whacking, por exemplo, são da cultura hip-hop. Só que aqui no Brasil, só para a gente entender, tudo começou junto na década de 80, né? Começa na década de 80, lá na São Dentro. Todo mundo dançava tudo, todos os estilos misturados. Então, aqui no Brasil, a gente incorporou essas danças na cultura hip-hop. Por isso, tá? Só para a gente entender que são origens diferentes. Atualmente, já tem uma discussão que danças urbanas, que é o grande guarda-chuvão que todas as danças estão, locking, popping, whacking, vocês vão ver um pouquinho dos estilos para vocês entenderem do que eu estou falando. Breaking, Vogue, Dancehall, House, tem uma infinidade de estilos. Eles estão dentro desse guarda-chuva danças urbanas, mas há uma discussão de que cada dança é uma cultura, né? Porque tem um criador diferente, porque vem de uma região diferente. Então, isso é uma coisa que está entrando em discussão dentro do meio mesmo, tá? Só para a gente entender que é que está todas essas nomenclaturas. Aqui no Brasil, era dança de rua por muitos anos. Acho que os mais velhos, quem tem mais idade, lembra, né? Ah, dança de rua. O que você faz? Dança de rua. E aí, teve uma modificação para danças urbanas porque as pessoas achavam que a dança de rua era feita por moradores de rua, especificamente. Havia essa confusão. Aí, houve uma mudança. Não é urbano, não é acadêmico, né? Então, o termo street dance surgiu do não acadêmico, né? Uma dança da cidade, uma dança da rua, né? E aí, eu vou começar, eu vou começar eu compartilhando uma foto, tá, gente? Para a gente poder conhecer essas mulheres, já vou começar falando delas. Tá bom? Quem quiser me interromper, por favor, me interrompa, tá, gente? Falei isso, né? Mas, vale repetir. Eu não sei se está entrando aí, vamos ver. Foi, né? Foi. Veio. Está na tela. Chegou. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Aí. Aí a gente está vendo a Cindy Campbell e ao lado dela o irmão dela que é o Cool Herc. Quem já ouviu falar um pouco sobre cultura hip-hop já ouviu falar o nome do Cool Herc porque ele é o pai do hip-hop no mundo, né? Porque ele que fez foi o DJ da primeira festa que uniu os quatro elementos da cultura hip-hop que, para quem não sabe, é o breaking, o MC, o DJ e o grafite. E o grafiteiro, né? São quatro elementos. Grafite, MC, DJ e dança. No caso, o breaking que era o estilo que era mais dançado no Bronx na época. O Bronx é um bairro de Nova York que era extremamente vulnerabilizado, né? E esquecido pelo poder público onde negros e latinos, porto-riquenhos, jamaicanos, o Herc e a irmã são jamaicanos ocupavam, né? Os prédios que foram abandonados, as pessoas eram, são imigrantes, né? Vinham e ocupavam esse espaço por essas pessoas serem imigrantes. O bairro era esquecido pelo poder público, então não tinha saneamento básico, pouco, não tinha trabalho, a violência era muito grande, então o hip-hop surgiu nesse contexto. Só que o que o Herc, ele fez a festa, a festa era de aniversário da Cindy Campbell. Então a gente fala que ela é a dama do hip-hop. Geralmente a gente não ouve o nome dela, porque, como eu disse, o protagonismo sempre é masculino, né? Mas se ela não fizesse aniversário, se ela não pedisse pro irmão fazer uma festa, não teria surgido o hip-hop, tá, gente? Então ela, aqui essa foto é em São Paulo, em 2013, em Ribeirão Preto, num evento que se chamava Blockout. Aqui do lado ela tá na foto com a minha irmã, com a Lívia, que tá aqui assistindo a gente também. Acabou de entrar. Essa é a minha irmã, a Lívia. A Lívia também é dançarina. E aí é interessante estar as duas na foto, porque eu só comecei a dançar por causa da Lívia, por causa da minha irmã, que é uma mulher também, da cultura hip-hop, e que ela começou a dançar, eu era da dança contemporânea, nós duas, nós fazíamos uma formação em dança contemporânea, e ela começou a estudar street dance, começou a dançar locking, breaking, popping, e aí ela vinha pra casa depois das aulas e ficava treinando e aí eu falei, meu Deus, o que que é isso, né? E aí ela me explicava e tudo mais, minha irmã é mais nova que eu, tá, gente? Ela é quatro anos mais nova que eu. E ela me explicava e me ensinava algumas coisas e aí surgiu o meu amor pela cultura hip-hop, então eu devo isso à Cindy Campbell e devo isso à minha irmã também, à minha trajetória, tá, gente? É muito importante dizer isso. Então a Cindy, geralmente as pessoas não lembram dela, ela não é artista, não é dançarina, então não tem um vídeo dela dançando, mas tem desse encontro quando a gente conheceu a Cindy, né? Que foi um momento muito, muito importante na vida de nós duas amantes da cultura hip-hop, tá bom, gente? Então eu vou tirar aqui e aí eu vou pedir pra Ana mostrar a Daisy Castro, acho que o vídeo é do Rocksteady Crew, da Rocksteady Crew, o vídeo. E aí, antes de compartilhar o vídeo, eu vou falar brevemente da Daisy, né? A gente vai lá, vamos lá pra Nova York novamente, a gente veio pro Brasil, a Cindy veio pro Brasil e agora a gente volta pra Nova York falando da Daisy Castro, que é a Baby Love. Ela foi a primeira mulher que integrou o grupo que se chama Rocksteady Crew que é a Crew mais antiga de hip-hop do mundo, tá? A Crew é de 1977, eles são muito famosos. Nesse evento que eu mostrei a foto que a Cindy veio, veio o Fable, mas o... eu esqueci o nome dele, gente, que eles têm os nomes cumpridos, mas é o Fable, tá? Que fique claro isso. Ele veio também, ele é da Rocksteady Crew, é um militante da cultura hip-hop, ele é de Porto Rico também, e eu tive a oportunidade também de conhecê-lo, eu não vou mostrar a foto dele porque hoje é o Dia das Minas, mas ele é um cara muito generoso, amoroso, maravilhoso, que a gente teve o prazer de conhecer também no dia. Então, eu vou pedir pra Ana divulgar o vídeo, ela fez parte do filme também, o filme chama Beat Street, que é um filme que é, tem alguns filmes que são referências pra gente aqui no Brasil, porque foi a primeira vez que alguns dançarinos viram o hip-hop, que são filmes da década de 80, então eu vou falar do Beat Street, tem o Wild Style, depois eu escrevo os nomes, e tem o Breaking 1 e 2, que foram vídeos que ajudaram no surgimento da cultura hip-hop aqui no Brasil na década de 80, tá bom? Então, Ana, pode mostrar. E aí 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 E aí